Começa agora diretamente dos estúdios da F.A. Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Comunicando, Bernardo Aires, seu amigo de hoje e sempre. Comunicando, Bernardo Aires. Belíssimos louvores que marcaram a época e que marcam também a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Toma a frente desta edição. Que esta edição de hoje seja um curto em cada lar. Na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que se encontra aqui presente em nosso meio. E que vai ficar conosco até as 11h20 da manhã. Fica conosco. Dá-nos a tua graça. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu filho, o amado Jesus. Aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia, povo de Deus. Olha nós aqui novamente, juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Para juntamente com todos vocês apresentarmos mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Hoje dia, 29 de outubro de 2021. Mais um dia que fez o Senhor. Por isso, vamos regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando neste momento, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. E que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida. Em nome de Jesus. Para você, meu amigo motorista de aplicativo. Que sempre está usando essa carona abençoada. Deus abençoe a sua vida, meu querido motorista de aplicativo. E você, meu querido amigo caminhoneiro, que está também nas BRs daqui, na nossa capital. Que sempre está nos dando também uma bela carona no seu caminhão. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, meu querido, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Hoje, atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. E para você que vai chegando neste momento, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida. E ficando conosco até as 11h20 da manhã. Que hoje, a nossa edição especial está repleta. É sim, está repleta de petições musicais que nós vamos dedicar para todos vocês. Para vocês que sempre estão nos acompanhando aqui na nossa programação da FA Produções. E para você que solicitou também o seu louvor, no finalzinho da nossa edição especial. Nós vamos te atender sim, meu querido, minha querida. Com muito prazer para você que solicitou suas petições musicais. Vamos te atender com muito prazer hoje na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Que está só começando. Muito bem, queridos. Agora 10 horas mais 13 minutinhos. Vamos agora para aquele quadro. Aquele quadro que é líder de audiência. Aqui na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Que você tudo gosta. E que você gosta muito bem de apreciar esses belíssimos louvores de louvor. E edificação ao nome do Senhor. Que é o quadro. E agora o quadro Peça Seu Hino Preferido. Onde você vai pedir o seu louvor e fazer o seu oferecimento. A respeito. Muito bem, queridos. Agora 10 horas mais 13 minutinhos. Você agora está no quadro Peça Seu Hino Preferido. E no quadro Peça Seu Hino Preferido de hoje. Nós vamos primeiramente. Vamos ver aqui quem é que vai ser a primeira. A primeira vai ser a irmã Regina Rocha. É a nossa querida irmã Regina Rocha. A mesma que a esposa do irmão Wilter Rocha. Da Web Rádio Rocha Eterna. Vamos dedicar para ela o primeiro louvor abrindo de início. Aqui no nosso quadro Peça Seu Hino Preferido de hoje. Que tem por título. A Glória é para Ele. Com Midian Nascimento. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. E para você que vai chegando esse momento. Vem chegando e compartilhando e ficando conosco até as 11h20 da manhã. Que a nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis já começou. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora 10h mais 14 minutinhos que agora vai virar para 10h15. A glória é para Ele. A honra é para Ele. Tudo é dEle. Eu louvo para Ele. Adoro só a Ele. Porque também sou dEle. Meu louvor tem que ser dEle. Minha adoração para Ele. Porque minha vida é dEle. Tudo que eu tenho é dEle. Adoro somente a Ele. O Senhor de tudo é dEle. O Senhor de tudo é dEle. É para Ele. Meu louvor é para Ele. A glória que eu dou é dEle. Minha adoração é dEle. Porque também sou dEle. É para Ele. Adoro somente a Ele. Vivo só para Ele. Tudo que eu tenho é dEle. A estrela aqui é Ele. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Se você também é dEle. Comece a adorar a Ele. E dar glória só para Ele. Louve só a Ele. Adore só a Ele. Pois você também é dEle. Teu louvor tem que ser dEle. Tua adoração para Ele. Porque tua vida é dEle. Adora somente a Ele. A estrela aqui é Ele. O Senhor de tudo é dEle. É para dEle. Meu louvor é para dEle. A glória que eu dou é dEle. Minha adoração é dEle. Porque também sou dEle. É para dEle. É para dEle. É para dEle. Amor é somente a dEle. Vivo só para dEle. Tudo que eu tenho é dEle. A estrela aqui é dEle. É para dEle. Toda a minha adoração é dEle. De todo o meu coração. A glória que eu dou é dEle. Minha adoração é dEle. Porque também sou dEle. Porque também sou dEle. É para dEle. Adora somente a dEle. Vivo só para dEle. Tudo que eu tenho é dEle. A estrela aqui é dEle. O grande aqui é dEle. Muito bem, queridos. Agora 10 horas mais 19 minutinhos. É, você acabou de ouvir o primeiro louvor abrindo de início aqui. O nosso quadro Peça, seu hino preferido de hoje aqui na nossa edição especial do nosso programa. Melodias Inesquecíveis. Hoje atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Isso louvando a medida nascimento e a glória para ele foi para minha querida irmã Regina Rocha. Bom dia para você também, minha querida irmã Regina Rocha, na paz de Cristo. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, minha querida irmã Regina Rocha. Em nome de Jesus. E olha aí também o meu amigo Carlos. É, o meu amigo Carlos ligadinho aqui também na nossa edição especial do nosso programa. Melodias Inesquecíveis. Bom dia na paz de Cristo para você, meu querido. Meu querido, meu querido. Meu Carlos. Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida. Em nome de Jesus. E obrigado por estar sempre acompanhando aqui conosco aqui. A nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Hoje atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Lembrando a todo povo de Deus que hoje de 20 até as 22 horas você não pode perder o programa Olha Eu Aqui. Na apresentação do nosso querido irmão Isaac Ferreira. Diretamente dos estúdios da Web Rádio Nossa Esperança. Lá no bairro do Bom Jardim. Você não pode perder, meu querido, minha querida. Hoje de 20 até as 22 horas o programa Olha Eu Aqui. Na apresentação de Isaac Ferreira. Diretamente lá do bairro do Bom Jardim. Na Web Rádio Nossa Esperança. Para o Brasil e o mundo de audiência. Você não pode perder, meu querido, minha querida. Vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Muito bem, recado dado nesse momento. Agora 10 horas mais 21 minutinhos. Vamos agora dedicar os próximos louvores. Sim, os próximos louvores que nós iremos dedicar. Serão com a nossa querida pastora Ediane Silva. Há um lugar. Que essa vai para o meu querido auxiliar Gustavo Portela. E também para a sua dignidade esposa, a irmã Daniela Portela. E também vamos dedicar para o diretor da Web Rádio Nossa Esperança. Nosso querido irmão Isaac Ferreira. E também para a sua esposa, a irmã Adélia. Este lindo louvor do cantor Nicolete. Por título O Sermão. Vamos de louvor. E voltaremos já com muito mais para vocês. Para você que vai chegando nesse momento. Se possível for. Vai compartilhando, meu querido, minha querida. E ficando conosco até as 11 e 20 da manhã. Vamos de louvor. E voltaremos já com muito mais para vocês. E voltaremos já com muito mais para vocês. Agora 10 horas mais 22 minutinhos. E voltaremos já com muito mais para vocês. Onde a gente. Onde a rua se ouve. Onde a rua se ouve. Há um lugar. E este é o meu lar. Onde me aguarda um tesouro. Há um lugar sem guerra. Lá não existe tristeza. Há um lugar sem desagor. 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 A um lugar para mim A um lugar sublimbio A um lugar segredo A um lugar tão lindo sei A um lugar para mim A um lugar tão puro Onde só entram os santos A um lugar lindo lugar Onde não existe pranto A um lugar mais nobre Que o mais nobre do mundo A um lugar pronto pra mim A um lugar pra você A um lugar sublimbio A um lugar segredo A um lugar tão lindo eu sei A um lugar para mim A um lugar sublimbio A um lugar segredo A um lugar tão lindo eu sei A um lugar para mim A um lugar que eu sei Subindo no monte Falava ao povo Com muita ternura Jesus explicava Que dentro do homem Existe uma alma E esta alma é de Deus E um dia ela tem Que voltar para Deus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os humildes Porque eles prestarão a terra Bem-aventurados os bondosos Porque alcançarão misericórdia E em cima do monte Continuava Falando ao povo Que se assentava E ouviam calados O que Cristo dizia E a fé Cada vez Aumentava Ouvir Jesus Cristo a dizer Bem-aventurados São os pobres Porque deles É o reino de Deus Bem-aventurados Bem-aventurados Que tem sede E justiça Porque eles Serão fartos Bem-aventurados Os pacificadores Serão chamados Filhos de Deus Filhos de Deus Filhos de Deus Filhos de Deus Muito bem queridos, agora 10 horas mais 31 minutinhos Vocês acabaram de ouvir esses belíssimos louvores com a nossa querida pastora Edjane Silva Com a participação toda especial da cantora Zirana Hoje do pastor Eduardo Silva interpretando juntos a canção Há um Lugar Que essa foi para o meu querido auxiliar Gustavo Portela E também para a sua digníssima esposa, a irmã Daniele Portela Deus abençoe a sua vida, meu querido auxiliar Gustavo Portela E também a sua digníssima esposa, a irmã Daniele Portela E também você ouviu com o cantor Nicolete a canção por título O Sermão Que essa foi para o meu querido Isaac Ferreira E também a sua esposa, a irmã Adélia, lá do bairro do Bom Jardim Sempre ligadinhos aqui conosco em nossa programação da FA Produções Muito bem queridos, agora 10 horas mais 31 minutinhos Lembrando aos irmãos que hoje, das 21h até as 23h Você não pode perder o programa Tempo de Recordar Na apresentação do nosso querido irmão e amigo Obadias Lima Diretamente lá do bairro da Messejana Para o Brasil e o mundo de audiência Hoje, de 21h até as 23h, o programa Tempo de Recordar Hoje, na apresentação É, na apresentação, sim Do nosso querido irmão Obadias Lima Você não pode perder, meu querido e minha querida Vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida Em nome de Jesus Olha aí também o nosso querido, meu querido Ender Bom dia para você também, meu querido Ender Nosso querido Ender, lá de Goiás, está dizendo aqui Já percebi que você é realmente fã do cantor Edna e Silva Ora se sou Grande abraço para você, meu querido Ender Lá de Goiás, sempre ligadinho aqui conosco Aqui em nossa programação aqui da FA Produções Grande abraço para você, meu querido Ender E é claro também, saudades de falar com você também no Messej Meu querido Ender Grande abraço para você, meu querido Ender Lá de Goiás, sempre ligadinho aqui conosco Em nossa programação da FA Produções Muito bem, recado dado nesse momento Agora vamos prosseguindo aqui com a nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Agora 10 horas mais 33 minutinhos Vamos agora sim dedicar os próximos louvores Sim, vamos dedicar os próximos louvores O próximo louvor que nós vamos ouvir vai ser com o cantor J. Neto Interpretando a canção por título Não Toque no Vasco E essa vai para minha mãe nesse salário que está aqui nos bastidores Mas sempre está também ouvindo também a nossa programação na FA Produções E também nós vamos ouvir também na íntegra com Davi Vicente e O Sinto Um Fuego E também com Ander Lindo José Sinto o Amor de Deus Que essa vai para minha amiga querida Ariana Lima Que sempre está ligadinha aqui conosco Em nossa programação na FA Produções Vamos de louvor E voltaremos já com muito mais pra vocês Agora 10 horas mais 34 minutinhos Vamos ser que vai chegando nesse momento Vamos chegando Vem chegando e compartilhando E ficando conosco até as 11h20 da manhã Vamos de louvor E voltaremos já com muito mais pra vocês E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 THE SAME A HUVA VAUTA INSTEOU A URU aunque A CIDADE NO BRASIL Lá no SEARÁ E EULENE Mesquita, por título Em Tuas Mãos, Senhoras. Cheirinho do lançamento de 93 aqui, abrilhantando ainda mais aqui os nossos estúdios aqui da FA Produções. E aqui na minha frente nós estamos aqui com esse belíssimo LP da nossa querida cantora e radialista, lá de Imperatriz Maranhão, a nossa querida cantora Iris Dias com o LP. O céu é muito lindo. Lançamento de 83 também pela gravadora do Cimaná. Aqui também abrilhantando ainda mais aqui os nossos estúdios aqui da FA Produções. Muito bem, agora 10 horas mais 48 minutinhos. Vamos nesse momento dedicar os próximos louvores. Os próximos louvores que vamos dedicar nesse momento serão com o nosso querido pastor Ezequiel Celari e a canção Deus Tudo Vê, que essa vai para o meu querido irmão Wilter Rocha da Web Rádio Rocha Eterna e também esse belíssimo louvor com Aloy Miranda, a canção Fuga, que essa vai para a minha querida irmã Maria Rita lá de Torrões em Pernambuco. Sempre ligadinho aqui conosco aqui na nossa programação da FA Produções. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Para você que vai chegando nesse momento, vai compartilhando meu querido, minha querida e ficando conosco até as 11h20 da manhã. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. agora 10 horas mais 49 minutinhos. Deus é grande e poderoso do seu trono branco tudo ele vê e contempla das alturas e nas sepulturas também ele vê quando olha lá no céu o escuro véu não pode impedir ver da terra sua igreja vê a beleza e ajuda a prosseguir Deus tudo vê nada pode impedir e de lá ele contempla que toda a gente vamos já anotar viu meu querido Ender vamos já anotar e dedicar claro para você meu querido Ender sempre ligado na nossa programação da FA Produções nem as águas nem as águas do oceano podem impedir vai daí se não der para te atender na nossa edição de hoje a gente te atende semana que vem vamos anotar aí vai ser bom de maracão ela está Deus do céu está te olhando e te contemplando quer te perdoar dentro de uma montanha tu não pode se esconder nem na nuvem que se passa se a morte te abraça também ele vê Deus tudo vê está olhando para ti se existe arrependimento em um só momento ele quer revir Deus tudo vê está olhando para ti olha dentro de si mesmo e veja os segredos do seu coração não pense estar enganado Deus está olhando sinta a sua visão sua vida é passageira ela é inteira sopro do Senhor não adianta este mundo mesmo no escuro ele vê seu horror Deus ninguém se esconde não se deixe enganar nada vai adiantar o que tu plantar também vai ceifar Deus ninguém se esconde não se deixe enganar nada vai adiantar o que tu cantar também vai ceifar Deus tudo vê Deus tudo vê vai precisar é sinta ao Olha aí, nossa querida irmã Helena Santos Já tá ligadinha conosco Diretamente lá de Riolândia e São Paulo Bom dia pra você também Minha querida irmã Helena Santos Que Deus continue te abençoando grandemente E tremendamente a sua vida Em nome de Jesus Por que chorar, por que sofrer, por que dizer Que a tua vida é uma fonte de sofrer Por que gritar em alta voz pra Deus ouvir Se as barreiras do pecado já começam a sucumbir A tua força, a tua fé, o teu amor O tal pecado eu consigo demorizar Mas não te entregues Pois nem tudo está perdido Há sempre uma fuga pra quem quer se libertar Pare agora Por que choras, por que choras Deixa o franto e receba poder Deus perdoa e ama você O pecado vai tremer Tua fé combalida O pecado só não vai tremer É o amor e a misericórdia de Deus É o amor e a misericórdia de Deus Em tua vida Cante comigo, cante o hino de louvor Ao nosso Deus, autor de toda a criação Verás que tudo o que passou Já se passou Agora é tempo de ouvir Bom dia pra você também Minha querida cantora baianinha de Jesus Deus me sinta a sua vida Vai compartilhando Minha querida cantora baianinha de Jesus E logo mais Tamo junto Sem mais o programa Deus é fiel Jesus é bom É bom demais Bom Aleluia Exatamente, mando eles lá Esse hino aí foi Regravado pelo cantor Marcos Antônio Em 1988 O meu canto Já já vou mandar a reflexão Viu Vá pro seu zap Viu minha querida cantora baianinha de Jesus Só pra você O pecado Vai espremer Tua fé convalida O pecado só não Vai espremer É o amor E a misericórdia de Deus Em tua vida Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Estes belíssimos louvores Com o nosso querido pastor Ezequiel Celare Com a canção Deus Tudo Vê Que essa foi para o irmão Wilter Rocha Diretamente tirado Dos estúdios da web rádio Rocha Eterna Lá do bairro do Siqueira Aqui em Fortaleza No Ceará E também você ouviu Também com o cantor Aloim Miranda A canção por título Fuga Letra e música Do nosso querido E amado pastor Jorge Biná E também regravado Para o nosso querido Cantor Marcos Antônio Em 1988 No LP O meu canto Que essa foi para Minha querida irmã Maria Rita Lá de Torrões Em Pernambuco Deus abençoe a sua vida Grandemente Minha querida Irmã Maria Rita Deus é contigo Na tua vida Minha querida irmã Maria Rita E creia pela fé Que você vai ser curada Pela fé Em nome de Jesus Muito bem queridos E lembrando aos irmãos Que hoje Às 22 horas Você não pode perder O programa Peça seu louvor Preferido Com eles Sempre dando ar Sempre dando ar Da sua graça Na Rádio Prisma SP Os nossos queridos E amados pastores Ezequiel Selari E Freyna Selari Você não pode perder Meu querido Minha querida Hoje De 22 até a 0 hora O programa Peça seu louvor Preferido Na Rádio Prisma SP Você não pode perder Meu querido Minha querida Vai ser benção De Deus Para mim Para a sua vida Em nome de Jesus Muito bem Recado dado Nesse momento Agora 10 horas Mais 57 minutinhos Já quase Já avançando Para as 11 da manhã Vamos dedicar Assim os próximos Louvores Para a glória de Deus Vamos dedicar O próximo louvor Com o cantor Carlos Alberto Com a canção Intitulado A Fé Que essa vai Para o meu pai Sarayma Gomes Que está nos bastidores Ouvindo a nossa programação Vai sempre estar ligadinho Que conosco Aqui na FA Produções E também Você vai ouvir Também com o cantor Caleb A canção Por título O Homem Que essa vai Para o meu cunhado Alisson Que se encontre Seu trabalho Mas sempre Está ligadinho Aqui conosco Em nossa Programação Da FA Produções Vamos de louvor E voltaremos Já Com muito mais Para vocês Agora 10 horas Mais 58 minutinhos Que agora vai virar Para um minutinho Para as 1 da manhã A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam Prova das Que se não vê A fé Pode remover Montanhas Elas podem ser Tamanhas Que ninguém Possa Transpor A fé Ela capacita O crente Lhe dá Forças E coragem Para que Continua A fé Faz o crente Mais feliz Aumentando A confiança No poder Do seu Senhor Pela fé Pela fé Os antigos Alcançaram Testemunhos Mariosos Na presença Do Senhor Pela fé Abraão Deu a Isaac E Moisés No aberteiro Com o povo Atravessou A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam Prova das Que se não vê A fé Pode remover Montanhas Elas podem ser Tamanhas Que ninguém Possa Transpor A fé Ela capacita O crente Lhe dá Forças E coragem Para que Continua A fé Faz o crente Mais feliz Aumentando A confiança No poder Do seu Senhor Pela fé Os antigos Alcançaram Testemunhos Mariosos Na presença Do Senhor Pela fé Abraão Deu a Isaac E Moisés No ar vermelho O povo Atravessou Pela fé Os antigos Alcançaram Testemunhos Mariosos Na presença Do Senhor Pela fé Abraão Deu a Isaac Em Moisés No mar vermelho O povo Atravessou Foi na Bíblia Que eu encontrei Uma história Como frente De um homem Que pra me salvar Se entregou Ao martírio Da cruz Este homem Este homem Que merece Hono O seu nome É maravilhoso Conselheiro E Deus Forte Não há outro Como este homem Aqui na terra Ele caminhou Mas não foi Um simples mortal Não buscava O seu próprio bem Sua vida Ele não negou E este homem Este homem Que menciono O seu nome É maravilhoso Conselheiro Que Deus Que Deus Forte Não há outro Como este homem O seu nome Pois em termos Sempre curava E os mortos Ressuscitava Pois humildes Pois humildes Sempre insultava Não há outro Como este homem Este homem Que menciono O seu nome É maravilhoso Conselheiro Conselheiro E Deus E Deus Forte Não há outro Como este homem Este homem Que menciono O seu nome É maravilhoso Conselheiro Conselheiro E Deus E Deus E Deus Forte Não há outro Como este homem E este homem Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Muito bem, tá aí então, vocês acabaram de ouvir, meus amados e queridos irmãos, esses belíssimos louvores com o cantor Carlos Alberto, interpretando a canção por título A Fé, que essa foi para o meu pai Saraiva Gomes, que está nos bastidores ouvindo a nossa programação, mas sempre está ligadinho aqui conosco aqui na FA Produções. E também você ouviu também com o cantor Caleb, a canção por título O Homem, que essa foi para o meu querido cunhado, o Alisson, que se encontra em seu trabalho, mas sempre está ligadinho aqui conosco em nossa programação da FA Produções. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, agora 11 horas mais 7 minutinhos, lembrando aos irmãos que neste domingo de 13 até as 13h30, nós estaremos com a nossa live de louvão na minha voz e nos que marcaram época. Você não pode perder, meu querido e minha querida, que neste domingo estaremos interpretando cinco belíssimas canções que marcaram época e que marcam também a minha e a sua vida em nome de Jesus. Você não pode perder, meu querido e minha querida, vai ser bênção de Deus para a minha e para a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, recado dado nesse momento, agora 11 horas mais 7 minutinhos. Vamos prosseguindo sim, vamos prosseguindo sim, ouvindo mais dois belíssimos louvores sim, para a glória de Deus. Vamos ouvir com o trio Alexandre Oliveira Verdadeira, que essa vai para o meu querido Gerson Mota, que gosta muito desse louvor, mas sempre está ligadinho aqui conosco em nossa programação da FA Produções. E também você vai ouvir com o cantor Jorge Araújo, A Seleção de Corinhos, que essa vai para a minha irmã Luciane, que se encontra em seu trabalho, mas sempre está ligadinho aqui conosco em nossa programação da FA Produções. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês. Agora 11 horas mais 8 minutinhos. Era uma oliveira, um ramo quebrado, meu jambuseiro, ali foi enxertado, esta oliveira. é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, foi meia verdadeira, Jesus Cristo é. E é tudo muitoo, de图ia, Jesus Cristo é. Jambuzeiro bravo Manda frutos bons Mas vinha era ele No meu coração Em um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Triste é Oliveira Ele estou feliz Ele estou ligado Com o tronco e a raiz Ligado na Oliveira Com o tronco e a raiz Jesus Cristo é Com o tronco e a raiz Ele foi enxertado Hela Durante Emxertado A raiz Quando me lembro do meu bom Senhor O quanto sofreu o meu bem Quero ser vinho cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Quando me lembro do meu bom Senhor E quando sofreu o meu bem Quero ser vinho cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus Quem tem Jesus pode cantar Pode cantar, vive sempre Sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui Oi! Cai a colar mais Depressa levanta Depressa levanta e começa a cantar Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus Pode cantar, vive sempre Feliz mesmo quando não dá Tropeça aqui Oi! Cai a colar mais Depressa levanta e começa a cantar Mas depressa levanta e começa a cantar Mas depressa levanta e começa a cantar Mas depressa levanta e começa a cantar Muito bem queridos Agora 11 horas mais 15 minutinhos Já estamos já quase já encaminhando Para os minutos finais Da nossa edição especial Do nosso programa Melodiz Não esqueci mais Mas vamos aqui Já dando continuidade Dedicando os próximos louvores Desta feita com a cantora Jurema de Souza A canção é muito forte Que essa vai para a minha querida cantora Baianinha de Jesus E também você vai ouvir com a dupla Genival Calixto e Gedivaldo Calixto A canção por título Conselho Vamos de louvor E voltaremos já com as considerações finais Encerrando a nossa edição especial de hoje Vamos de louvor Voltaremos já com muito mais para vocês É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer O enganoso vai ficar aqui Vai ficar aqui O orgulhoso vai ficar aqui O arrogante vai ficar aqui Vai ficar aqui O traidor vai ficar aqui O enganoso vai ficar aqui Com certeza Se a Liz fala forte Gente falsa vai ficar aqui Mas aquele grande Quem é fiel a Deus Com certeza Para o céu Irá subir É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer O divisor vai ficar aqui Vai ficar aqui O desobediente vai ficar aqui O linguarudo vai ficar aqui Vai ficar aqui O fuxiqueiro vai ficar aqui O derrochado vai ficar aqui O avarelo vai ficar aqui Deus abençoe a sua vida Meu querido irmão Vicente Araújo Um grande abraço pra você Deus abençoe a sua vida Meu irmão Novo Jesus Com certeza Para o céu Irá subir É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer Um abraço pra você Minha querida cantora Jurema de Souza Lá do Rio de Janeiro Deus abençoe a sua vida Gratemente Minha querida cantora Jurema de Souza É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer É muito forte É muito forte É muito forte Porém eu vou dizer É muito forte É muito forte No céu não entra Se não se cometer Não entra não No céu não entra Se não se cometer Não entra não No céu não entra Se não se cometer A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, e eu fui. Tchau, tchau. Live, especial, cada disco, uma história.